Gente, eu acredito que o Gilberto tá conseguindo provar o seu valor novamente. Eita Gil, eita Gil, esse Gil faz a gente passar por emoções, viu? Por cada uma esse Gilberto faz a gente passar. A gente julga ele, depois para de julgar ele, depois a gente fala Eita caramba, Gilberto tá certo, eita caramba, Gilberto tá errado E fica nesse ping-pongue. Nossa senhora, Gilberto tava certo sobre a Carla. Gilberto e Sara estavam certos sobre a Carla. Meu Deus, eu vou fazer aquele meme, né? De pintar a cara de branco e o nariz de vermelho e de palhaço. Meu, eu passei pano pra Carla, eu defendi a Carla. Depois eu descobri que Sara e Gilberto estavam todos certos sobre a intuição dessa menina. Vamos assistir esse vídeo, gente, mas antes que eu pedi pra você. Se inscreva no canal porque a nossa meta é chegar a 80 mil até o final do mês. E se você puder ir lá no Instagram e seguir lá, a nossa meta é chegar a 200 seguidores até o final do mês. Beleza? Simbora, vamos ver o Gil detonando Carla. Então, quando você saiu, eu achei sim que você tinha saído. Achei. Depois, refletindo, eu ponderei outras coisas porque a psicóloga não veio. Aí eu pensei, enfim, mas eu achei sim. E achei sim que tinha sido pelas suas incoerências que eu vi. Eita! Isso não apaga nada. Eu entendo você. Talvez eu não tenha sido tão incoerente assim, né? É que tá. A gente não sabe. Eita, nós. Gilberto, 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 Gilberto. Esse cara descasca, viu? Descascou uma ali na frente da Carla. E a Carla só comendo o iogurtezinho dela. Porque, rapaz, o cara foi brabo ali. Chamou a Carla Dias de incoerente na cara dura. Chamou ela de incoerente na cara... Tá abaixando a bola da Carla Dias. A Carla Dias veio com a bola muito inflada. Tava se achando muito. O Gilberto já abaixou a bola da Carla Dias. Legal, hein? Primeiro deu a incerteza dela sobre a porcentagem de votos. E depois chamou ela de incoerente. Gil. Gil. Eita, Gil. Não me faça te amar de novo. Vamos nessa, Gil. Muda mesmo, muda mesmo. Volta pro rumo. Se bem que você não tava errado, né? Só teve algumas atitudes chatas aí. Mas volta pro rumo. É como você disse. Alguma, uma ou duas atitudes ali que você fez de chato. Que a gente acabou ficando chateado com você. Porém, nada que dê pra mudar, né? Não é mesmo, Gil? Então muda aí. Dá um abraço na Juliette. O que a gente ficou mais chateado que você foi por causa das atitudes que você teve com a Juliette. Tá certo? Se inscreva no canal, ative o sininho. Deixa o like se você é novo. E se você quiser me seguir lá no Instagram pra fazer algum patrocínio ou algo. Ou só seguir mesmo pra receber fotos. Algo que eu venha estar postando lá. Primeiro link da descrição, beleza? Tamo junto.